Galera, hoje dia 31 do 10, às 18h da tarde, ainda há pouco, eu e meus dois colegas, amigos de Pesta Sub, estavam vendo o cardume de caranha bater no meio, ela fica lavando assim, ela sai metade do corpo fora d'água e vai no meio do lago. E aí nós aproximamos o cardume com o motor elétrico bem devagarzinho e aí eu tive a de tirar meu cinto de lastro, tirei o cinto de lastro porque onde eu estava mergulhando dava mais ou menos 40 metros de profundidade, não é isso? 30 metros por aí. E aí eu descia e fazia espera a meia água, fazia a virada, descia, ficava totalmente na horizontal e descendo bem devagar. E aí eu tive a feliz sorte de dar de testa com essa caranha aqui de aproximadamente uns 15? 15 quilos. A caranha é muito grande, muito boa, muito bonita e é uma experiência nova. Então quando você vê essa situação do peixe lavando no meio do lago, você aproxima devagar, você tem que fazer barulho, tira o cinto de lastro e mergulha fazendo espera na horizontal, você vai descer bem devagarzinho. A caranha estava a 10.1 de profundidade, então quando chega a 10.1 ela aproximou e eu disparei a água estava muito turva no tempo como eu filmar, mas ela dava mais ou menos um metro e meio de visibilidade a água. É isso aí. A aranha para fechar a temporada. Grande estilo. Abraço.